Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu vou dar 5 opções pra vocês que estão daí do outro lado de perfumes extremamente marcantes, aqueles que grudam na vida, na pele, na alma da gente. Isso mesmo, são perfumes fortes, marcantes, sensuais, envolventes, tcharam, tcharam, caliente, que já até caiu aqui, gente, já até caiu aqui. Deixa eu pegar meus perfumes que eu tenho maior ciúme deles, peraí, peraí. Deu até um trimelique aí na câmera, né? Mas é porque eu tô empolgada por demais. São fragrâncias que grudam muito, meu povo, grudam mais do que os seus importados. E de qual marca é, Fê? Estou falando da In The Box. Gente, eu selecionei 5 perfumes da In The Box que são nesse nível, tá? Top, topíssimo mesmo, com desempenho altíssimo, que ele ultrapassa aos perfumes originais, de verdade. Quais são? Fê, mostra aí pra gente essas 5 fragrâncias maravilhosas. Vamos lá, meu povo, vamos lá, vamos lá. Um deles é um perfume que eu tenho, o original aqui na minha coleção, e eu posso afirmar pra vocês que a singularidade é nota mil, tá? É muito bom. E é uma fragrância que custa pra mais de 2 mil reais, gente. Então, se vale a pena, vale super a pena ter na coleção, sim, claro, com toda certeza. E eu estou falando do La Belle Flor. Gente, o que é isso, meu povo? Esse perfume é bom numa quantidade, é bom, 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 mas bom por demais da conta. E é aquilo que eu disse, tá? Ele fixa 8, 9, 10, 12 horas brincando, 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 e ele exala a todo tempo e a todo momento. Fê, inspirado em qual? La Belle Flor é uma fragrância inspirada no perfume da Parfum de Marley. Ô, gente, como eu gosto dele. É o Safaná. Fê, mas é perfumão, perfumaço, filho. Ele chega chegando, ele é arrasador, ele realmente traz uma sensualidade, assim, divina. Olha só. Sem brincadeira, gente. É muito bom. Tá pra mais de 2 mil reais, gente. O dólar tá altíssimo. Então, é perfume importado e de nicho. Tá custando pra mais de 2 mil reais. E se esse daqui é bom, ele não é bom, não. Ele é maravilhoso. Ele é fantástico. Ele é sensacional. Então, tá aí um Safaná pra poder chamar de nosso. E é, assim, incrível de verdade. Ele fixa muito, ele exala muito. E a similaridade é nota 10, tá? Próxima fragrância da In The Box que eu trouxe pra vocês. Esse daqui também, gente. Fixa na vida, na pele, na alma da gente. Meu povo, ele só sai com bucha. Esfrega, 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 filha, que aí um dia ele sai da sua vida, da sua alma, tá? Eu estou falando do Delicious Vanilla. Esse daqui, meu povo, é pra quem gosta dos perfumes doces, gustativos. Fê o que é um perfume gustativo, filha? É aquele perfume que você burrifa e dá vontade de comer, dá água na boca. De tão gostoso. É desses que a gente engole saliva mesmo, vai. Sente daí que eu sinto daqui, sério. Seríssimo. Inspiração maravilhosa. Também tenho na minha coleção, tá? Tenho o original e agora eu tenho a minha inspiração perfeita, que é o Cake Vanilla da Montale. Gente, esse perfume, ele fixa na minha pele pra mais de 12, 13, 14 horas, brincando, brincando, tá? E é um perfume que exala também a todo tempo e a todo momento. Um cheirinho de que, Fê, que nós vamos sentir? Um cheiro de bolo saindo do forno. Aquele bolo quentinho de baunilha. É exatamente essa fragrância, né? Do Delicious Vanilla e do Cake Vanilla da Montale. Então tá aí, é pra quem é formiguinha e gosta dos perfumes bem docinhos, ok? Agora vamos lá de perfumão, perfumaça. Esse daqui é aquela frase que eu digo a vocês. É luz na passarela que lá vem ela. Linda, maravilhosa, ousada, deslumbrante. Ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher de personalidade marcante. Porque esse perfume aqui, gente, é demais, tá? É pra quem gosta de ousar. É pra quem gosta de uma inovação. Porque não, não é nada de perfume modinha. É um perfumão de verdade. E qual é, Fê? Qual é que eu já quero comprar pra agora, pra hoje? Gente, é o Velvet Flower. Que perfume bom. Que perfume maravilhoso. Que perfume incrível. E ele é inspirado... Ai, no Velvet Orkid da Tom Ford. Isso mesmo. Fê, minha filha, mas você só tá falando de perfumão caríssimo, né? É isso que eu gosto de passar pra vocês aqui no meu canal, gente. São perfumes que tem, assim, um custo-benefício altíssimo, né? Que ultrapassam de mil, dois mil, três mil reais. E que a gente pode ter, né? O mesmo cheiro com o preço, assim, olha. Pitititim. Então, Velvet Orkid da Tom Ford é uma fragrância maravilhosa que eu não deixaria de ter nunca na minha coleção, tá? Fê, você sempre disse que não gosta do Black Orkid. Não, gente. Eu não gosto mesmo. Eu não uso e eu não indico, tá? Eu não recomendo. Mas eu recomendo muito o Velvet Orkid. Que ele é, assim, muito diferente. E é extremamente marcante. Extremamente perfumão. Perfumaço. Que ele exala por onde você passar. É de verdade, tá? Então, tá aí. É tudo isso e mais um pouco. Meu povo. Só comprando, usando pra poder, né? Ter essa certeza que eu estou afirmando aqui pra vocês. É uma fragrância de luxo, poder e riqueza. E extremamente sensual. Sedutora. Sexy. Quente. Envolvente. Aquele tcharam-tcharam que a gente adora. Próxima fragrância que eu estou sempre indicando pra vocês aqui no canal. E é maravilhoso, gente. E a In The Box fez ele muito, muito similar. Que é o Angelic. Angelic, meu povo. É a inspiração perfeita do Angel Muse, né? O perfume que a gente passa. E não passa despercebido jamais. Jamais. Porque ele deixa muito rastro. Ele exala a todo tempo e a todo momento, né? É um cheiro maravilhoso que gruda na pele da gente de uma maneira. Que é difícil sair, gente. Então, o Angelic da In The Box é muito bom. E o Angel Muse, pra quem não conhece, né? É aquele famoso cheiro de patchouli juntamente com creme de avelã. Ele é doce, sim. Ele tem o patchouli maravilhoso. E, gente, esse daqui só tem um diferencial do Angel Muse do original. Apenas um diferencial que eu passo pra vocês agora, neste exato momento. Essa fragrância da In The Box, eu sinto ele um pouco atalcado. Algo que eu não sinto no Angel Muse, o original. Pois é. E esse daqui é muito gostoso, gente. É muito gostoso. Esse cheiro de creme de avelã juntamente com o patchouli e um leve toque atalcado. Que fez com que essa fragrância ficasse ainda melhor. Ainda melhor, gente. Então, eu amo e recomendo muito, ok? Agora, próxima e última fragrância, que é tcharam-tcharam também. E também, eu considero um cheiro para aquelas mulheres mais fortes, empoderadas. Sabe o que faz, sabe o que quer. Não pergunta pro próximo, né? Ai, se esse perfume tá bom. Ai, gostou desse perfume? Ai, não sei se eu saio com esse perfume ou não. Não! Essa mulher, ela é determinada. Ela é focada e ela não fica perguntando. Ela sabe o que vai fazer. Ela sabe o que quer. E ela usa, sabe qual, gente? O Adop. Adop, meu povo. É inspiração do Dior Edict. Isso mesmo. Então, é isso que eu falei pra vocês. É pra caras mulheres empoderadas. Se eu tenho coragem de borrifar aqui, eu acho que eu não tenho nem coragem de borrifar aqui, gente. Porque é extremamente marcante, de verdade. Mas vamos lá. Sente daí que eu sinto daqui que é, sim, incrível. Pra você que tá aí do outro lado e gosta do Dior Edict, não perca tempo. Vá direto até o site da Indebox, filha, e seja feliz. Porque é um perfumão arrasador. Ok? Então, tá aí, meu povo. Um top 5 perfumes maravilhosos que fixam, né? E exalam a todo tempo e a todo momento. E, de verdade, eles são mais potentes e com desempenho maior do que os seus próprios originais. Então, tá aí, meu povo. Fê, tem cupom de desconto pra gente comprar lá no site, filha? Não tem o meu nominho. Infelizmente, não temos com o meu nome, tá bom, gente? Mas temos o próprio cupom que a marca dispõe lá no site, que se chama Indebox 5. É isso mesmo. Então, é disso que eu queria falar, né? Mencionei os perfumes que eu gostaria muito de compartilhar com vocês aqui, que são os que grudam, que fixam, que exalam. Compartilhei com vocês aqui os meus perfumes baladeiros e noturnos que a Indebox nos trouxe muito perfeito, tá? Então, podem comprar sem medo algum. Vai lá, filha, e seja feliz. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau! Beijo grande no coração!